Música Logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá Vesti tudo naquele olhar Tantas palavras Não deve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia O desejo enorme De se aventurar O desejo enorme De revolucionar Perdi entre os seus cabelos Pela sua pele E os seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Sei lá Vesti tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia O desejo enorme O desejo enorme De se aventurar De se aventurar De se aventurar De se aventurar O desejo enorme De se aventurar Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Paixão, assim, não acontece todo dia Cheia de chá E dezessemão Oh, 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 oh Oh, 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 oh